Bom dia! Sabe onde é que estamos? Sei! Aonde? Eu não me lembro Do Cistelo Não é só para isto, vamos olhar lá para fora Aonde? Seu dia Amém. A Bíblia. A Bíblia. Que ívo. E um rovelinho. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Vamos ver como é que é almoçado E olha estas trutas, espetáculo! Algumas é que encontrei? Como é que está aqui? O que é o que é o que é? Sistelo! Já saímos da Praia Fluvial lá do fundo do rio E temos aqui esta paisagem fantástica E vamos, já almoçámos no Sestelo, comemos uma carninha de cascena, não foi o Diego, era boa. E agora vamos continuar. Chegámos, a monção, Rio Minho. E aqui, o centro de Monção, numa árvore super linda. E agora vamos, já almoçámos no Sestelo, comemos uma árvore super linda. E agora vamos, já almoçámos no Sestelo, comemos uma árvore super linda.